Música Quem recebeu a honraria foi o soldado da Polícia Militar, Leandro Augusto dos Santos. A medalha Arautos da Paz é otorgada a pessoas ou entidades que tenham se destacado de forma exemplar no trabalho em defesa da vida e da paz em Campinas ou fora dela. Se trata aqui de vaidade ou uma simples homenagem inócua, esse é um momento sim de gratidão, de carinho, de amor. Então as pessoas precisam entender a importância da honraria. O autor da proposição ressaltou o trabalho do soldado à frente do sétimo grupamento do Corpo de Bombeiros e os serviços na área do voluntariado. Pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas na área dos serviços voluntários, fica então concedida a medalha Arautos da Paz para o soldado do Corpo de Bombeiros, Leandro Augusto dos Santos, a qual eu tenho o maior orgulho e a maior honra de poder estar tendo esse momento. Fico muito feliz porque o Augusto para mim de coração é o irmão e me sinto muito, muito honrado em poder estar como vereador dessa casa e conceder essa homenagem de tamanha relevância para um irmão, para um amigo, para uma pessoa que realmente é um soldado que salva vidas. Fico muito feliz. Parabéns. O soldado falou sobre seu trabalho e agradeceu a honraria recebida. De coração, eu, a minha família, né? Minha família, meu pai, minha mãe, minha sogra, minha esposa, Alice, minha filha, e minha família do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, eu represento aqui todos eles, né? Então, a partir do momento que você presta uma homenagem para mim, com certeza é extensivo a todas essas pessoas e também agradeço muito a população de Campinas que me acolheu, né? Desde 2003 eu trabalho aqui em Campinas. Fica o meu agradecimento, Nelsinho, mais uma vez. Parabéns que Deus continue te iluminando, te abençoando e dando força para continuar com essa luta de levar, além do trabalho de prevenção às drogas, para a cidade de Campinas, que todos os outros projetos que você propõe, voltados ao público idoso, voltados a toda a população da cidade de Campinas, que seja cada dia mais abençoado.